. Não é que eu tava lá na frente, que o Bitope pegando aqui atrás não tem... Trouxe nada, né? Só quando vai pra América, né? Não, eu trouxe essa... Eu nem ia trazer essa bolsa. Caminho de Curitiba... Ansiedade todo mundo tem, é normal. Mas não tô com tanta ansiedade assim, não. Tô só esperando na hora pra atacar. Tem lutador que quer apenas ser um lutador. Tem lutador que quer ultrapassar o jacaré todos os esportes que ele entrou... Tu vê que ele se tornou campeão, né? E esse, dentro do T-Bank, nessa organização... Esse aí, ele quer pegar esse cinturão de 84 quilos e tal. Esse cinturão é dele. E vai ser dele, porque quando um homem tem um sonho... É dificilmente tu parar uma pessoa que sonha. O jacaré sonha de ser campeão do T-Bank. Esse aí, ô. Como é que é? Já entra ao vivo? Já entra ao vivo e as perguntas vão aparecer embaixo. 510 espectadores. Nossa, esse negócio é grande, hein? Calma, tá começando, né? Vou lançar minha candidatura aqui, meu irmão. Vitor pra presidente. Coimbra, você tem que escolher um partido, né? Um partido? O UFC, né? 2.200, você tá aumentando a candidatura, hein? Você está parecendo com o John Jones, pô. Pelo amor de Deus. Chegou em casa, você falou que chegou sexta-feira. Como que é voltar pra casa? Quando eu cheguei, bum, deu uma motivação maior. O pessoal que você treinava antes, seus amigos, sua família. Tô bem motivada, tô bem feliz. Representar Curitiba e tudo perfeito, assim, sabe? Então, eu respeito a Lesley como atleta. Sou muito grata a ela, que se não fosse ela, não ia ter essa oportunidade de lutar com ela aqui no Curitiba. E é uma grande atleta, tem um grande coração. Mas ela aceitou, mas a Lilian da Cotágua é a guerra. Essa é uma das minhas coisas favoritas para fazer, é olhar o jardim do Botânico. Um, dois, três. Fique, smile... Fight week! Eu não tenho nem que ouve o TV em dentro da minha sala. Eu faço bastante tra framework e mostrarei como a fight vai. É uma coisa legal! Estamos em Brasil e Cyborg é brasileira. E tipo, a gente está olhando onde eu estou pensando, ah, é um espio. É una coisa divertida porque conseguimos pretendem que somos secretos de agência foi o nível de inimigo. Não é um segredo que Cris tem muito peso que corte e uma coisa que corte é que o corte é que é realmente mentindo, especialmente quando você faz a mesma coisa, ir, ir na sauna, ir na banho, qualquer que seja o técnico. Uma coisa que Cris gosta de fazer é que ela gosta de fazer algo que ela gosta. Então, hoje estamos aqui no Brasil, na sua casa, Cota Chiba, e ela se juntou com alguns dos seus companheiros de handball. Ela está aqui na Universidade, jogando com a equipe. Ela está fazendo um bom exercício, um bom exercício, e ela está feliz. E eles sempre dizem que o pecado é um pecado feliz. Eu comecei a jogar handball com 12 anos, e eu estava jogando games. Um cara de Jorginho Carão, de Shooter Box Gym, ele me perguntou se ele me enviou para me tentar treinar em Muay Thai. Eu comecei treinando, e quando eu fiz o meu primeiro pecado, eu estava divertido, porque você não tem cartão azul, você pode fazer o que você quiser. Agora eu vim ver meus amigos, meu treinador, e eu estou muito feliz. E, você sabe, eu perder um pouco de peso, em um jeito diferente. Depois do jogo, jogando um pouco, e agora eu vou fazer um diner. Salmon, strawberry, e nuts. E esse é o meu diner. Obrigado, Jorge, pelo amor. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. E esse é isso, galera. Até amanhã. Até amanhã. Ensame de joi, bro, entre WWU嗎? Você podia chamar dois jois por dois jois nem e pack. Esse conejo pode ser mais na... I nem sei se que um do dia a ver, não sei se que você é... Mas eu disse que você era e v needed um... Azraорд, eu disse que eram tão grande... Eles precisavam de jois. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu não sei se eles me disseram que eles querem morrer. Eu não vou fazer isso. Eu espero que não. Eu tenho tempo de fazer isso. Eu estou com a dor de um pouco mais de um dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu acho que eles pensam que ele fala brasileiro porque eu não entendo o que ele está dizendo. O que o que ele está dizendo? Bom dia! 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 Foi muito legal a energia da galera. Foi um momento bem especial ali. Poder falar com a galera. Conversar um pouquinho, tirar umas fotos. Eu vejo que a galera está na vontade de ver essa luta mesmo. Eu sei que as pessoas estão ali por uma foto. Para estar junto, uma selfie que foi para postar. Então eu não posso pegar e sair rápido e querer. Não, eu estou ali para isso. Eu fui para o treino aberto para os fãs. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu acho que ela é uma fãs principal. Ela é uma disciplina como eu já vi. Isso é porque ela ama o que ela faz e ela quer os fãs ver exatamente quem ela é. O que você acha que uma atleta feminina precisa ter para se tornar uma vencedora? Determinação! Bom dia! Por que você vai me encontrar e me encontrar? Holholm, Misha, Honda, todo mundo? Eu acredito que os fãs fazem eventos, mas os fãs fazem fãs. Então para as crianças também está muito legal. No primeiro momento, a gente estava fazendo uma aceleração metabólica através da respiração. O que ele faz um corpo, ele oxigena bem e com isso ele eleva a temperatura corporal e ajuda ele na perda de peso. A gente enrolou ele com bastante toalha para ajudar o corpo a não perder a temperatura que ele vai gerando através da respiração. E aí ele começa a suar e perder bastante água principalmente, tá? Que é para ajudar no meu corte de peso. Quando ele tem a sua mente, ele não está em solto. Ele não está em solto. Ele está em solto. A gente está em solto. Como você consegue dizer isso? 16. Jesus. 2, vê, 2, ah! Ah, ah também. Ahn rural. Aру? Não. Não, não não, 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 não! Ok. Eu vou fazer rar do que estão perdidas. Não, não, não. Vou fazer tão ass tipo que! Não. 10 toistes! Eu vou pegar o meu barco! Eu vou pegar o meu barco! Vou pegar o meu barco! Bobbie! Eu tenho que pegar o meu barco de novo! Bobbie! Como é que foi? Vamos para o meu barco! Não, eu não vou! Eu vou pegar o meu barco para o meu barco! Boa pra ele! Eu tenho que ter mais de 5 a go! Há mais de 5 a go! Estou muito bem, sempre! Ok! Pai e aí, eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Cada pessoa que eu ven para que tenha psão. Eu quero pegar de cor, eu tenho que pegar de cor. Eu quero pegar de cor. Eu tenho que pegar outra coisa. Eu vou pegar ela. Transcrição e Legendas Pedro Negri